Olá, pessoal do Conexão Escola! Esse é o quadro Conectarte. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre paleoarte e ilustração digital, com o artista Heitor Dissá. Heitor vai falar da sua relação com o desenho e vai apresentar também seus processos artísticos que ele desenvolve com a paleoarte, que consiste basicamente na representação de animais pré-históricos e, para isso, ele utiliza tecnologia, como mesas digitais, iPad e o computador. Eu sou Heitor Dissá, eu sou ilustrador digital, artista goiano, eu tenho 22 anos e, bem, a minha principal temática que eu trabalho nas ilustrações A paleoarte, que seria a representação dos animais pré-históricos, não consiste somente em dinossauros, embora esses sejam os exemplos mais famosos. Então, geralmente, as minhas ilustrações, elas abordam essa temática. Eu posso fazer outros tipos de ilustração, um outro tipo de temática, algo mais fantasioso, mas o que eu foco no meu trabalho, então, seriam esses animais pré-históricos. Desde pequeno, eu já desenhava algumas coisas, minha mãe falava que algumas formas ela já identificava. Eu tinha alguns hiperfocos na infância, como trem, cobra, baleia e os dinossauros. As baleias e os dinossauros realmente foi algo que eu trouxe até atualmente. No geral, eu adoro animais, adoro desenhar animais, qualquer um que seja, mas os dinossauros eu tenho um apego muito forte. Eu desenhava muito no papel, eu lembro de ir para o restaurante com minha mãe e perguntar assim Nossa, mãe, você trouxe papel e caneta para eu ficar aqui desenhando? E era o meu passatempo. Até 2018, eu ficava no papel, desenhando com caneta nanquinha, essas coisas, lápis e borracha, até que eu ganhei uma mesa digital e foi quando eu me introduzi no universo da ilustração digital mesmo. Não da ilustração, eu estava começando, então eu estava apenas treinando. Eu utilizava o programa Photoshop no computador e tentava, então, através dessa mesinha digital aqui, né? Essa é a mesinha, ela vem com a caneta. Aqui, a gente conecta no computador e eu vou desenhando aqui por cima. Então, por muito tempo eu me mantive nessa dinâmica, até que já tem uns dois anos em que eu comprei o iPad. E agora eu estou desenhando nessa nova ferramenta. O aplicativo anterior do computador era o Photoshop. E lá, o desenho que eu fazia era através do... Eu fazia o desenho direto na mesa digital, né? O que eu fazia na mesa ia aparecendo na tela. Então, o processo sou eu mesmo que vou desenhando. Do mesmo jeito que aqui no iPad funciona desse jeito, mas o nome do programa é diferente. É o Procreate. É basicamente um Photoshop adaptado para o iPad mesmo. E eu desenho direto na tela, vai aparecendo tudo aqui. Aí eu tenho uma série de configurações de pincel para eu poder fazer pintura, para eu ter algum pincel melhor para apagar, outro para desenhar. Tem que ter uma precisão diferente. Eu vou falar um pouco, então, de como funciona o processo da paleoarte, né? Que é a minha principal pegada. Então, essa temática, ela consiste na reconstrução, principalmente com referência em artigos científicos, nas reconstruções de animais pré-históricos, né? Então, com um reforço de pesquisa e técnica científica, para a gente tentar reproduzir esse animal da melhor forma possível, né? Então, da forma mais próxima do que ele poderia ser. A gente não sabe exatamente como um animal pré-histórico seria, mas tem algumas formas da gente chegar numa aproximação. Esse é o trabalho que os paleontólogos trazem para a gente. E eu, como paleoartista, eu usufruo das pesquisas, dos artigos científicos, dou uma leitura e também do trabalho de outros paleoartistas que trabalham nessas pesquisas, trazem imagens, para eu poder reproduzir aquele animal da minha forma. Esse é um processo que, embora a gente fala que eu não quero tirar ele, né? Separar ele da questão científica. Mas ele tem partes de processo que podem ser subjetivos do artista. Por exemplo, a questão da coloração. A gente não sabe a coloração dos animais pré-históricos, enfatizando os dinossauros, por exemplo. E cabe a nós supor, né? Como seria esse tipo de aparência deles. E a cor é uma coisa que a gente tende a comparar esses animais com os representantes mais próximos vivos hoje, né? O que a gente pode ter como base é a nossa vida atual. Nosso cenário selvagem atual. E tem algumas formas da gente pensar a coloração desses animais. Primeiro é que tipo de ambiente esse animal ocuparia, né? Então a gente percebe que animais que vivem em um ambiente mais desético, eles tendem a ter uma coloração mais amarelada. Pode ser claro ou escuro, mas vai do tom amarelo, laranja. Então faz sentido um animal pré-histórico de uma região desética você pensar nesse mesmo tipo de coloração. Diferente do animal de floresta. Pode ser mais esverdeado, tons mais escuros, né? Cores mais frias. Esse é um exemplo. O outro é a gente comparar com os animais mais próximos, com aquele que você quer representar. Então eu vou pegar os dinossauros, por exemplo. Os animais mais próximos que a gente tem vivos hoje dos dinossauros são os répteis, mas principalmente as aves. As aves são os parentes vivos dos dinossauros. São dinossauros, na verdade, né? E a gente percebe que assim como os dinossauros que foram extintos há muito tempo, as aves possuem estruturas de exibição que são totalmente coloridas. Então assim, é uma questão mais subjetiva porque tem muito paleoartista que gosta de representar esses animais numa coloração mais neutra, mais apagada, e outros, como eu, que gostam de representar eles em algum aspecto mais colorido. Tem muito dinossauro com crista, placas ósseas, ou uma grande vela dorsal nas costas, e essas coisas que são de exibição, eu tendo a pensar, comparando com as aves, que também tem estruturas assim, que elas podem ser coloridas. Então, é uma parte subjetiva que torna o processo da paleoarte algo bastante imaginativo. Outra coisa que eu posso falar do meu processo é algumas etapas que eu sempre reúno, que elas são, digamos que, eventos canônicos do meu processo de desenho. Eu não crio esses animais do nada, eu me imuno, eu reúno várias referências, principalmente de reconstrução do esqueleto desse animal. Essas reconstruções esqueléticas podem ser imagens que foram montadas em museus mesmo, imagens tiradas de esqueleto montado em museu, ou mesmo as ilustrações científicas que foram feitas por outros paleoartistas e foram divulgadas nos artigos. Então, tem vários processos e dentro dessa comunidade a gente vai trocando essas informações, vai trocando e referenciando o artista que a gente pegou, a imagem. Essa troca é muito importante para a gente crescer e tentar melhorar ainda mais a nossa representação. Então, eu sempre pego representações esqueléticas, eu enfatizo algumas partes, por exemplo, o crânio, e eu tento fazer um desenho de observação daquela imagem. Então, eu não contorno por cima, eu já fiz isso antes, mas a melhor coisa é a gente tentar fazer um desenho de observação, porque aí é o seu traço, e você vai percebendo coisas que, traçando mesmo, você apenas está fazendo de uma forma automática, você não está percebendo detalhes. Então, eu gosto de praticar o desenho de observação com essas imagens. Quando eu faço, então, esse desenho da reconstrução esquelética, aí eu vou para outro tipo de referência, que é a segunda parte, a segunda etapa, que são o preenchimento da musculatura. E também a gente tem várias imagens, inclusive artigos, demonstrando onde que é a ancoragem de musculatura nesses animais, nesses répteis. Então, eu tive que ler, hoje em dia eu já tenho mais mentalizado na cabeça como que é a reconstrução muscular, mas eu ainda pego várias imagens para ter referência. Então, basicamente, a etapa de reconstruir o esqueleto é para eu saber as dimensões, a proporção do animal, e a etapa da musculatura é para eu saber como que seria simulado num papel ou num iPad, aqui num documento digital, como que seria simulado a musculatura, o volume desse animal, né? E depois disso tudo, aí sim eu começo a desenhar por cima. Então, são essas três etapas que eu faço, esqueleto, musculatura, e aí sim eu desenho por cima. Depois que eu tenho o desenho do meu dinossauro, aí eu vou pensar a questão das cores, que é aquela etapa que eu já expliquei. E aí, no final, a gente tem, por exemplo, um desenho como esse, em que minha etapa foi exatamente essa, com alguns estudos de cabeça, aqui embaixo, mas esse corpo foi inteiramente assim. Peguei uma referência do esqueleto, da musculatura, desenhei por cima, e cor. Bem, como eu mencionei, no início, eu disse que eu sou um ilustrador digital goiano, e eu trabalho com encomendas, né? Eu sou freelancer, faço comissões, eu já atuei em alguns canais do YouTube, de ciência, de divulgação científica, um exemplo é o ABC Terra, que é um canal que eu estou fazendo comissões fixas, e eu faço paleoartes para aparecer lá no vídeo. Dentre outras, já fiz algumas comissões, ainda estou fazendo comissões para livros, e uma parte muito bacana, é que eu estou falando de todo esse processo, que é focado no rigor científico, mas eu trabalho com ilustração envolvendo paleoarte em cenários de ficção, às vezes, para livros de ficção, fantasia, então é possível, inclusive tem um projeto pessoal em que eu misturo animais pré-históricos com humanos, e eu estou tentando criar uma história, está saindo alguma coisa, mas enfim, esse cenário também é possível a gente criar histórias de fantasia, com dinossauros, com outros animais pré-históricos, mesmo mantendo algum certo rigor científico na aparência desse animal. É, esses aqui são uns exemplos de quadro que eu tenho, de uma exposição que eu fiz na UFG, em 2023, no início do ano, e esse é só um exemplo de como são feitas as impressões de uma arte digital, né? Então, eu imprimi elas em adesivo vinil, e colei em uma chapa de MDF, e esses contornos pretos aqui, eu fiz meio que uma moldura em fita preta mesmo, só para simular uma moldura, até porque, às vezes a gente pode fazer uma impressão que eles chamam de impressão infinita, né? Que é quando parte do desenho contorna, o MDF, o meu não chegou a contornar, então eu fiz essa simulação de moldura mesmo, mas fica um quadro bem bacana. Vocês podem me comissionar, quem tiver interesse, eu estou aberto a comissões, e eu quero fazer um bom trabalho a todo mundo. Eu também tenho as minhas redes sociais, tenho o meu Instagram, que chama Eitoresco, meu Twitter também chama Eitoresco, e meu YouTube também chama Eitoresco. É tudo Eitoresco nessas redes sociais, tem o Artstation também, eu posto menos lá, mas também tem lá as imagens em HD, para quem tiver interesse em ver também. E é isso. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa, sempre. com muita arte para vocês. E aí 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 E aí